Hã, 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 hã Essa é a nova do Passinho Do Passinho, do Passinho Digiridim, digiridim E aí, 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 DJ Felipinho É proibido ficar parado Esse é o dilema E aí, visto John, pastora Carol Bass É o Zoidens Essa é a nova do Passinho Todo mundo vai dançar Não importa a sua idade Pode vir, pode chegar Zoi é vida, é alegria Saúde é harmonia Bem-estar, entrar no clima Vem na sintonia, ó Deus já te deu fôlego Então vem com a gente Deixa tudo para trás Tudo aquilo que te pende Renove sua mente Esqueça dos problemas Você é inteligente, ó Esse é o dilema, ó Preste atenção, ó Vem nesse refrão Joga as duas mãos pro alto Você é um campeão Sabe por quê? Zoi é vida com Deus Zoi é tudo de bom Então dança, 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 pula Bate na palma da mão Mais um Zoi é vida com Deus Zoi é tudo de bom Então dança, 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 lula Pula, pula DJ Felipinho no beat Então dança, 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 pula Bate na palma da mão 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 DJ é filho de bom Fica dança, dança, dança fula Bate na palma da mão Mais um, joia, briga com Deus Joia tudo de bom Então dança, dança, dança fula Bate na palma da mão DJ Felibinho no beat Então dança, dança, dança fula Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Zoia é vida com Deus